Daia Assessoria, uma empresa que trabalha com seriedade, profissionalismo e compromisso. Bom dia, gente! Começamos o primeiro vídeo do ano com essa cara de sono. E toda atrapalhada. Hoje é domingo. E hoje aqui na Itália é feriado, né? Dia de reis. Só que aqui na Itália se festeja o dia da Befana. Eu já fiz um vídeo no canal contando o que é o dia da Befana. Pra quem não viu, vou marcar aqui embaixo dos vídeos. Em resumo, é uma espécie de dia das bruxas que tem relação com o Natal, né? Tem toda uma história por trás. E assim, a parte que é importante pra criança é porque a bruxa, ela vem... Se a criança se comportou bem durante o ano, ela vai trazer doce. Uma meia. Vai colocar uma meia cheia de doces. Ou a criança deixa a meia, ela deixa... coloca os doces dentro da meia. Se a criança se comportou mal, ela vai entregar carvão. E essa semana, né? Teve festa de final de ano. Eu quase não saí de casa. Aliás, eu praticamente não saí de casa porque tava muito frio, né? Chegou até daquelas... É... Nevoa, aquela neve... Que quando bate no chão já derrete. Então tava bem frio mesmo. Então não saí de casa. E eu acabei esquecendo de passar no supermercado pra comprar isso. Quando o Domênico estava em casa, né? Porque isso daí você tem que fazer longe da criança porque é uma surpresa. E ontem eu fui no supermercado, vi os doces e tudo assim, mas nem me liguei que ontem era sábado. E hoje, sendo tudo fechado, eu vou ter que ver se tem pelo menos um supermercado aberto, né? Em horário extraordinário. Tem o supermercado aqui do lado de casa. Tô indo com o carro porque se casa ele estiver fechado, eu vou num outro, né? Mas eu acredito que ele esteja fechado. A Lessa está dormindo, então vamos aproveitar e vamos comprar isso. E mais tarde, eu quero sair com ela porque geralmente nessas datas, as cidades, elas costumam fazer sempre algum evento relacionado à Befana. Então tem muita coisa legal pra criança. E eu quero ver se eu encontro alguma coisa bacana pra levar vocês também comigo. E consegui encontrar, gente, três supermercados eu tive que ir. Eu fui no primeiro, que é do lado de casa, abertura às 9 horas. Fui no Liden, abertura às 9 horas. Aí eu vim nesse outro aqui, que eu quase não venho, estava aberto às 8 e meia. Aí eu comprei, ó. Tá vendo, gente? É uma meia. Ó. Comprei do PJ Maxx, que ela adora esses personagens. Apesar que eu não tinha muita escolha porque tinha um cesto enorme e tinha seis, mais ou menos. Aí eu peguei esse do PJ Maxx aqui. Então tem bastante doce dentro, chocolate. E tem uma surpresa, né? Algum brinquedinho dentro. E agora... Vou lá pra casa e vou levar pra ela. Ai, ai, ai. Olha se eu não encontrasse isso. Ela passou a semana toda me pedindo o cardino de la Befana, né? Que é a meia da Befana. E eu falei, não, é só no domingo, só no domingo. Esqueça, gente. Ainda bem que ela dorme. Cheguei em casa e bati o olho na árvore. Lembrei que hoje é dia de desmontar, né? Hoje é dia de reis. Só que primeiro eu vou tomar café da manhã. Eu vou comer meu último Pandoro das festas de 2018, né? Falo o último do ano porque 2019 tem Natal de novo e tem Pandoro, né? Gente, pra quem nunca comeu Pandoro, Pandoro é esse aqui, ó, tá? Ele é o concorrente do panetone durante o Natal. Só que ele não tem as frutinhas dentro, nem nada. Ele é simples. É muito gostoso, viu? Eu tava agora preparando a maquininha de café. Eu não gosto daquelas máquinas de café expresso em casa. Eu já tive uma, mas eu não gosto. O povo... Tem muito brasileiro que é louco, né? Pelaquela máquina. O italiano, no entanto, apesar de muitos terem. Mais por conta quando chega uma visita na casa. Mas os italianos, eles preferem ainda o café do bar. Ou da maquininha da moca. Por ser mais forte, o café da máquina expresso, aquelas que você compra, eu acho que o café, quando ele sai, ele sai meio morno. E eu gosto do café pegando fogo. Então, eu ainda prefiro aquela maquininha moca. E vocês vão ver agora a diferença entre o italiano e o brasileiro. Aí, gente, só pra mostrar pra vocês as duas mocas que eu tenho aqui. Eu tenho essa pequenininha aqui, que é do Domênico. Essa aqui é a minha. O Domênico tomou uma dessa daqui no café da manhã, que equivale a uma dessa daqui cheinha. A minha equivale a duas dessas daqui cheinha. Por mais que o café feito nessas maquininhas aqui seja bem forte, né? Porque você tem a dosagem certa de água e a dosagem de café. Então, o café, ele sai bem forte. Eu ainda não perdi aquele vício de beber aquele copão de café da manhã. O Domênico, ele ainda fala, nossa, bebe muito café. Eu só bebo de manhã. Mas quando eu bebo, eu bebo com gosto. Olha aí, gente. A Alessa abriu a meia dela. Vou mostrar o que tinha dentro, ó. Tinha esse saquinho com marshmallows. Tinha essas balinhas aqui. Aqui, gente, o carvão, né? Que eu falei pra vocês, né? Quando a criança se comporta mal, deixa carvão. Carvão doce. Eu nem sei que gosto tem isso. E tem essas moedinhas de chocolate aqui, ó. Do Super Pijamini, né? Pijamax. E depois tinha também o brinquedo. Que é a besteira, né? Essa massinha aqui. Com as partes pra criança montar o personagem, né? Que é a gufeta. Que é essa de vermelhinha aqui. Que em português é corujita, eu acho. É isso. Então, gente. Eu acabei decidindo vir aqui pra Falconara Marítima. Eu fiquei na dúvida entre ir pra Falconara ou Ricanate. Só que Falconara é bem mais pertinho de Ancona. Então, a gente veio pra cá porque tinha o evento. Essas festas de praças, quando eles fazem evento, né? Hoje tem a festa da Bifana em quase todas as praças. Quase não. Em todas as praças da Itália. E esse evento, geralmente, ele é dedicado pras crianças, né? A Bifana vem, traz doce e tudo. E tava marcado que aqui em Falconara ia começar às dezesseis horas. E chegando às dezesseis horas em ponto. Eu tento sempre vir antes. Primeiro por conta do estacionamento. Segundo por conta da temperatura, né? Começa a anoitecer, fica mais frio. E outra que, se eu quero gravar vídeo, eu tenho que vir enquanto ainda tem luz do dia. Porque, vocês sabem que no inverno aqui, às dezessete horas, já tá escuro, né? Então, eu tenho que aproveitar. Eu vim aqui, na pracinha, enquanto isso. Que, aliás, eu queria vir brincar aqui, mas tá fechado. É porque muita coisa começa a abrir depois dos dezesseis, né? Mesmo sendo domingo, apesar que é um domingo de festa. Mas, vai abrir mais tarde. E, lá na praça, gente, eu não vou... Eu acho que eu não vou conseguir filmar com o som original, falando com vocês. Porque, tá tendo música. E, vocês sabem, né? Que o YouTube tem essa coisa de direitos autorais sobre as músicas. Então, eu vou realmente mostrar só o evento aí pra vocês, tá bom? Aí, gente, eu tô na... Passei em frente a essa imobiliária. Tem esse anúncio aqui, ó. É que não dá pra vocês verem. Mas, gente, é uma sala linda. É um apartamento aqui em Falconara Marítimo. 80 metros quadrados. Terceiro andar, com sala, cozinha, dois quartos, banheiro. Aqueles armários, né, com um quartinho. Todo reformado. 78 mil euros. Não tá caro, viu, gente? Muito bom. Tem um outro ali, ó. 68 mil euros, que fica em Ancona. 75 metros quadrados. Segundo andar, sala, cozinha, dois quartos, banheiro, sacada e cantina, ó. Nossa, muito bom. Ainda tá bem vazio aqui. Olha que gracinha. Depois, pessoas de domingo aqui na Itália, né, levantam na mesa só lá lá pelas três horas, né? Então, tá começando agora a saírem de casa. E, gente, tá muito frio. Muito, muito, muito frio. Muito, muito, muito frio. Muito, muito, muito frio. Vai, Ale. É, que olha quem veio patinar, Alex. Vamos lá. Vai, amor. Vai. Ah, gente, uma tem que segurar, né? Vai. Ah, eu também pericoloso. Não é pericoloso, né? Pô, por favor. Vocês não têm noção, gente. Porque tá muito frio, gente, porque tá muito frio na sola do pé. Eu tô com tênis. Tá gelado demais o meu pé. E eu vou ficando por aqui, gente. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.